Fala pessoal, tranquilidade? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto 365 dias de inglês. Para esse vídeo aqui eu tenho uma coisa bem legal, que também é bem difícil. Pelo menos para mim era difícil. Hoje em dia não é difícil, mas eu tenho que parar para pensar. Não é assim, blá blá blá, rapidão. Tem que parar para pensar. Bom, eu tenho aqui os possessives. O que são os possessives e como funcionam? Olha só. Em inglês, os nativos, eles nunca na vida falam desse jeito assim. The Car of Marcos. Nunca. Porque The Car of Marcos, ele vira isso aqui. Marcos Car. Certo? Quando vocês verem assim, Marcos Car, vocês sabem o que quer dizer The Car of Marcos. É igual aqui no Brasil, vocês veem alguma pizzaria assim, tipo Paulo's Pizzaria. Isso quer dizer, em inglês, a Pizzaria do Paulo. Os nativos não falam, a Pizzaria do Paulo. Em inglês, as pessoas fazem esse possessivo. Certo? E aí tem o próximo aqui. The Pen of Marcia. Eu estou usando os nomes da minha família. The Pen of Marcia. O nativo, ele nunca fala The Pen of Marcia. The Pen of Marcias. A gente que é gringo, no país deles, a gente fala. Eles entendem. É entendível. Só que eles já sabem que você não é de lá. Porque nativo não... Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda. Não fala. Eles tem que falar aqui, ó. Marcia's Pen. Outro exemplo de outro membro da minha família, meu irmão Rogério. The Mouth of Rogerio. Tem que falar Rogerio's Mouth. Ok? Simples assim. Treinem isso. Pesquisem, se vocês tiverem dúvida. Mas treinem. Os possessivos, eles mostram que vocês têm um domínio maior da língua. Tá certo? Vou apertar aquele botão para treinar eu mesmo falando inglês. Hello, good friends. This is Marcos, one more time in another video. And for this video, I brought it here. The possessives. They are quite good. They are a bit tricky. And I was talking in Portuguese that if you, English student, use possessives a lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. The nativo one that is listening to you will realize that you have a good English. Not only by that, but it's something that will provide, will show that you have some domain over the language. And I have some examples here. The first one is the car of Marcos. The possessive is Marcos car. Then I have here the pen of Marcia. And the possessive is Marcia's pen. And then I have here the mouse of Rogerio. And the possessive is Rogerio's mouse. Ok? So, this video is over. Just short and take my advices and train that a lot. Like I'm training here. Ok? And probably your English will be much better than my English is right now. I will introduce myself just to be polite. My name is Marcos. Shake my hand, my new friend. It's a pleasure to meet you. I'm talking here from Brazil, São Paulo. And I'm trying to find out a new way to improve my own English as a second language. And I really hope that I'm doing well. If not, let me know or leave a comment. And I hope to see you in the next one. Bye-bye. Bye-bye.